Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e essas são as notícias de hoje. SRX The Game, que é aquele jogo baseado numa competição que vai estrear esse ano, uma competição criada pelo Tony Stewart, já chegou aos consoles. E eu tenho aqui os valores dos jogos. Como eu já disse no outro vídeo, em que eu falei detalhando todo o jogo, no Xbox que estava em pré-ordem, o valor é R$ 185, aproximadamente. Na Playstation Store, o jogo está R$ 264. Eu acho um absurdo. Eu acho muito caro para um jogo assim, um tanto quanto desconhecido, que até um mês atrás ninguém sabia que existia, baseado em uma competição que nem foi inaugurada ainda, nem aconteceu. Então eu acho muito caro. Pensando que no Xbox está esse valor, R$ 184, que eu já acho ainda um absurdo, mas tudo bem, dá para entender. Mas na PSN, está R$ 264, é muito caro. E eu não acho que vale a pena, é melhor esperar uma promoção, se você quiser muito jogar esse jogo. Na Steam, como é de praxe, está R$ 75, então já é um valor razoável. Porém, nem todo mundo tem um PC que pode rodar esses jogos novos. Foi anunciado um novo jogo do Velozes e Furiosos. Porém, não é baseado nos filmes de Velozes e Furiosos, mas sim de uma série do Netflix chamado Velozes e Furiosos Spy Racers. Eu confesso que até agora eu não sabia que existia essa animação, né? É uma série, mas em animação. Que é do filho do Toretto, com um monte de outros personagens que, pelo menos, eu não conhecia. Eu só sei que um é o filho do Toretto. Então esse jogo é baseado na série. O jogo se chamará Velozes e Furiosos Spy Racers of Shifter. Ele é uma animação um pouco infantil, assim, né? Os carros até são tão interessantes, mas ele tem uma animação um pouco infantil. E você vai poder usar os gadgets de espionagem que tem na série. E você poderá jogar com os personagens que tem na série. Então, assim, o jogo é totalmente baseado na série. São cinco lugares que você pode correr, Incluindo Los Angeles, Terceiro do Saara e Rio de Janeiro. Eu só sei desses três. Tem mais dois lugares, mas provavelmente quem assiste a série sabe. Haverá um multiplayer para seis jogadores. E também tela dividida. E um modo história em que você compete com os rivais da série. Não sei quem são. Os inimigos. Então, assim, é um jogo básico, né? De corrida, que tem multiplayer, tem modo história, entre outras coisas. O jogo será lançado para Nintendo Switch, para PS4, PS5, Xbox Series, tudo. Xbox One e PC pela Steam. E o jogo será lançado em novembro desse ano. Mas ainda nós não temos a data exata. A gente sabe que é em novembro. É um tipo de jogo que atende quem assiste essa série de animação ou quem gosta muito de Velozes e Furiosos. Mas quem gosta muito de Velozes e Furiosos quer jogar com os personagens dos filmes. E não com os personagens da série. Então, atende mais o público infantil. Né? Talvez esse joguinho infantil seja bem melhor do que aquele que foi feito baseado no filme, que é o Encruzilhada. Quer dizer, não é baseado no filme, é baseado em coisa alguma. É só um jogo de Velozes e Furiosos genérico. E está ok? Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!